A paz que reinava entre as emissoras de televisão chegou ao fim. Primeiro, a TV Record conquistou o passe de Gugu Liberato. Depois, Sr. Abravanel conseguiu levar o para o baú Roberto Justus e Eliana. Mas a história não para por aí. Nos últimos dias, uma batalha mais sangrenta tem dividido atenções. As TVs Glóbulo e Record começaram a se degladear em plena programação diária. E para colocar ainda mais lenha nesta fogueira, o Pânico na TV teve a brilhante ideia de resolver tudo isso da maneira mais primitiva possível. Vamos resolver a briga das TVs na porrada. E com muita velocidade, arrojo técnico e muita velocidade de verdade, mostramos agora essa incrível guerra pela audiência. Agora acompanhem a queda de braço pela audiência. Muito bem, vamos à guerra de braço pela audiência, representando o SBT, Silvio Santos. Olha ele aí. E representando a Record, ele. Glú, glú. Ou melhor, Gugu, 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 Gugu. Acompanhe agora uma grande luta. Grande mesmo. Uma luta nas alturas. O box com perna de pau. Olha aí. Os personagens são, olha aí, Faustão, Ratinho. É o Faustão contra o Ratinho. Olha aí que graça fez o Faustão. Negó, olha aí. Jogando capoeira com perna de pau no clavio. Parece duas girafas, hein? Olha aí, trupecou. Minha Nossa Senhora. Cai de boca no gramado. Um touchdown, um touchdown, um touchdown aí para o Ratinho. O pau quebra de novo, olha só. Minha Nossa Senhora, o pau está quebrando. É o Faustão para o Ratinho. Olha só. Minha Nossa Senhora, girafa deu um tapa. Olha só o que fez o Faustão. Olha só o Faustão tentando derrubar. O Ratinho se... Oh! Porra, o que é isso, nega? O cara virou um N. O cara, olha... Oh! Já não estou entendendo mais nada. Essa prova ficou sem vencedor. Ninguém sabe quem ficou na frente. Fátima São Bernardes, onde você está, minha filha? O Brasil está acompanhando uma verdadeira guerra. Uma guerra pela audiência, uma guerra por credibilidade. Com vocês, Guerra de TVs. Olha aí, representando a Rede Globo, Ana Maria Braga. Ela, Ana Rickman, Record. É a guerra contra o TV de plasmas, hein? Vamos ver quem dá o melhor golpe. A troca de golpes contra o TV. Atenção, Ana Maria, lá vai ela. Olha aí, cuidado com as tamporosas, hein? Olha aí, atenção. Nossa Senhora, olha a cacetada que ela deu. Essa aí, mandou a serbical pro saco, hein? Olha aí, lá vai Ana Rickman. Olha Ana... Nossa Senhora, olha a cacetada, Ana Maria Braga, hein? Pelas barbas do profeta, escorreu melada aí. Venceu a Ana Rickman e eu queria chamar ele. O meu amigo Chico Pinheiro é com você, meu filho. É, meus amigos. E podemos ver que a cada prova, a cada disputa, fica sempre mais interessante. Acompanhe agora o Kung Fusca. O Kung Fusca é o Pica-Pau representando a Record. E ele, Loro José, representando a Rede Globo de televisão, é o Kung Fusca. Olha aí, já arrancou o parachoco. Não, no joelho não vale, nego. Olha isso aí. Nossa Senhora, veio no Loro José. O Loro José catou. Minha Nossa Senhora nas costas do Pica-Pau. O paralelo atraseiro não vale, nego. Olha aí, pegou a lanterna no meio da barriga. Confira comigo no replay. Olha aqui, golpe baixo. Não, o banco não. O banco não vale. Olha o capuz. Cupinha, Nossa Senhora que capuzada. Olha só o rolo que o trouxa tomou. Confira comigo no replay. O mané foi com o dentro do pessoal. Olha aí, olha. Não, olha no rancor. O capuz do motor não vale, hein. Nossa. Que isso? Toma, toma, toma. Olha aí, venceu o recorde. Mas a rota não era de lá fria. Vamos chamar ele. Alô, alô, meu amigo Léo. Léo Baixista. É com você, Léo. É, meus amigos. E vocês acham que já viram tudo? Acompanhe agora o concurso de piadas. Léo Baixista. Olha ele aí, fazendo aquele estilo. Olha aí, tá aí o Tiririca representando a Rede Record. É isso aí, pessoal. Representando a Rede Globo de Dibacó, Renato Aragão. Qual é a peça de carro que os egípcios inventaram? Eu não sei. Eu falo. Que piada sem graça. Nossa senhora, hein. Uma olho no corpo. Tá vendo estrelinha esse Tiririca, hein. Porra o estado da Cuba. Olha, Piscito, e por que as estrelas não miam? Por quê? É astronomia. Nossa senhora, o cara perdeu o cerebelo, hein. É numa dessa que o cara vai pro saco, hein. É a guerra entre as TVs. Olha aí, vou chamar agora o comercial e daqui a pouco a gente volta. Por favor, o comercial. 9,50 o comercial, que delícia. Galvão, olha ele aí no comercial. É o show do intervalo com o Brito Júnior. Olha aí, é o comercial. É a guerra que continua até no comercial. Olha aí. É o Galvão Bueno com o Brito Júnior. Olha aí, é o Galvão. Lá vai ele, atenção. Pelas barbas do profeta. Entrou o macarrão pelo ouvido, hein. Venceu ele, Galvão Bueno no comercial. Venceu o Neve Globo.